Queridos amigos, estamos aqui reunidos para mais um episódio da série O Consolador. Marcelo Orsini e eu, a convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, estamos analisando esta obra de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicada em 1940. No episódio de hoje, vamos tratar de questões ligadas à filosofia, mais especificamente o item iluminação e questões sobre trabalho. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Otávio. Muita paz a todos. Vamos já iniciar com a questão número 225. Como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Essa é uma pergunta muito oportuna que foi feita para Emmanuel, porque é comum as pessoas dizerem, ah, Jesus salvou a minha alma. Então vamos ver o que o benfeitor nos esclarece. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Ou seja, Emmanuel diz que, de acordo com os ensinos que a doutrina espírita nos traz, porque ela é o Consolador prometido pelo Cristo, essa salvação, na verdade, é a iluminação de nós próprios. Então não é algo que a gente recebe de fora para dentro, gratuitamente, como se fosse um presente ou um privilégio de alguém. É algo que acontece de dentro para fora, uma construção de cada um de nós. Considerando esse aspecto real do problema da salvação da alma, Somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Achei interessante que Emmanuel fala, considerando esse aspecto real do problema. Ou seja, nas entrelinhas ele quer dizer que tem muita ilusão, tem muita fantasia quando se usa essa expressão, salvação da alma. Então ele vai abordar o aspecto real da questão. E aí ele já começa a deixar claro que o caminho para essa salvação, digamos, o mapa da mina, é o Evangelho de Jesus. Mas ele continua. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação, decorre a luz do espírito. Então, mais uma vez, o perfeitor está reafirmando que Jesus é o modelo, Jesus é a referência, o que já tinha sido estudado no Livro dos Espíritos. Então Emmanuel aqui está confirmando o que Kardec já tinha perguntado à espiritualidade superior. Mas chama a atenção aqui também ele usar a expressão de sua aplicação decorre a luz do espírito. Ou seja, não basta conhecer o Evangelho. É claro que conhecer é fundamental. Se eu quero ir para Cabo Frio, eu preciso conhecer o caminho. Senão eu posso ir parar lá no Mato Grosso. Mas conhecer o caminho não basta. Eu preciso percorrer o caminho. Como Alcione nos diz no Livro Renúncia. É preciso conhecer, meditar, sentir e viver o Evangelho. Então aqui Emmanuel deixa claro isso. É preciso aplicar o Evangelho. É da sua aplicação que decorre a nossa luz interior. E aí ele conclui. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos certam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Aqui eu também achei interessante Emmanuel dizer que nós estamos cercados como se a gente estivesse aprisionado pelas tentações de autoridade e poder, fortuna e inteligência. Então quase sempre nossa falência na reencarnação vai ser num desses campos. Autoridade, poder, fortuna e inteligência. Claro que também a sexualidade malbaratada também é um motivo de nossas quedas. Mas Emmanuel aqui reúne as principais armadilhas que a gente vai colocando para nós próprios. Então ele fala para a gente se lembrar da passagem do Cristo quando ele nos diz Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E aí ele finaliza. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscar e ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Ainda hoje uma pessoa estava me falando Nossa, parece que está todo mundo sofrendo, né? E de fato, numa escola como a Terra, cada um está ali passando por um problema, né? Financeiro, de sentimento, de doença, enfim. Mas Emmanuel está dizendo para nesses momentos mais críticos, né? De adversidade, de dor, de sofrimento, a gente lembrar quando Jesus nos falou para cada um pegar a sua cruz e seguir os seus passos. E aí é interessante a gente também ter a consciência de cada um tem a sua cruz, né? Tem gente que quer pegar a cruz dos outros e colocar nas próprias costas. E isso é um grave erro. Por quê? Porque se eu pegar dos outros, eu não consigo carregar a minha. Então uma coisa é ter misericórdia, compaixão, exercitar a caridade. Mas não pegar a cruz do vizinho e colocar nos meus ombros. Porque eu já tenho a minha própria para carregar. Nessa sequência, a questão 226, Marcelo, os amigos perguntaram para Emmanuel o seguinte, os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? É bom a gente saber que temos guias espirituais. Todos gostam de ter essa realidade da forma mais palpável possível, não é? Saber que nós podemos apelar para alguém no campo espiritual que pode nos ajudar. Mas, usando aí a ilustração do Otávio, nós também temos as nossas cruzes que não podemos colocar nos ombros alheios. Como ele disse, cada um tem que carregar a própria cruz. Então, vamos ver a resposta de Emmanuel, porque ela é bem objetiva. Ele diz que essa colaboração, ou seja, dos guias, apenas se verifica como no caso de irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Seriam, então, aquelas pessoas que estão próximas, pessoas que têm a sabedoria, que têm condição, muitas vezes, de nos dar conselhos, opiniões, indicar o caminho, mas não estão no lugar de fazer o que é de nossa alçada. Emmanuel prossegue. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços da terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas, em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete na curta permanência das lições do mundo. Então, nós temos aqui um período curto em cada reencarnação. Para nós, muitas vezes, parece que é um período muito extenso. quando nós estamos enfrentando dificuldades e elas, por exemplo, se assemelham àquilo que não vai acabar nunca, parece uma eternidade, então nós achamos que o nosso tempo na terra é muito longo, mas, na verdade, é um tempo curtíssimo e não podemos prescindir de realizar aquilo que é de nossa competência, de nossa alçada, da nossa missão reencarnatória, dos desafios que Deus coloca à nossa frente para que nós provemos o nosso mérito e alcemos os degraus do progresso espiritual. Então, os amigos, os guias espirituais, eles não podem nos afastar daquilo que é de nossa competência. E Emmanuel prossegue dizendo com uma ilustração e um questionamento, que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? O professor propõe a questão e ele mesmo resolve e os alunos não precisam se preocupar. Qual o mérito deles, então? Emmanuel diz, então, que, além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Então, os amigos espirituais, os guias, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares que estão acompanhando a nossa reencarnação, eles não estão lá de beleza, vamos dizer assim, não é? Confortavelmente assentados apenas nos observando. Eles têm lá uma longa lista de atividades e tarefas e desafios que também precisam cumprir. Nós, às vezes, podemos ser apenas um pequeno detalhe nessa relação que eles precisam completar, que eles precisam realizar. E, de nossa parte, precisamos, como afirmou Emmanuel, encontrar em nós a luz para o nosso caminho, a força necessária, o recurso para superarmos as nossas dificuldades e cumprirmos aquilo que nos cabe. Então, Emmanuel arremata assim, trabalhais sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemos-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque, de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. portanto, vem aí, então, uma convocação ao trabalho, que nós cumpramos essa lei divina, a lei do trabalho, realizemos coisas úteis, trabalhemos o nosso íntimo, esforcemos por melhorar o nosso ser, as nossas virtudes precisam ser conquistadas cada vez mais nas reencarnações e ele afirma com muita veemência que o trabalho de iluminação é próprio, é de cada um de nós, não é dos nossos guias espirituais, mas que nós temos uma fonte infinita de sabedoria à nossa disposição, de misericórdia, que é Deus. Então, podemos sempre apelar para ele buscando inspiração para realizarmos aquilo que, na verdade, é de nossa alçada. Otávio, questão 227, Deus concede o favor a que chamamos graça. Emmanuel vai dar sequência na mesma sintonia que o Marcelo já colocou, ele diz assim, são tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o Espírito em qualquer plano da vida que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós um aluvião de graças. Então, sim, Emmanuel começa dizendo que Deus, com o amor, a misericórdia, a justiça suprema, nos cerca de graças, uma enxurrada, uma inundação de graças, desde o sol, do ar, a vida, a saúde, os desafios, enfim, nós estamos num oceano de graças. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. Então, aqui é interessante, porque Emmanuel confirmou que nós estamos mergulhados num oceano de graças divinas, porém, agora ele vai explicar isso, né? Deus não é igual um político humano que comercializa, que troca favores, etc. Não. esse favor divino não é no sentido que a gente quer atribuir a Deus características humanas, né? Então, vamos separar aqui o joio do trigo. E aí ele arremata, a alma, que é o espírito encarnado, aqui ou alhúris, receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só, e Deus o seu juiz supremo e eterno. Então, como o Marcelo explicou na questão anterior, a lei de trabalho é uma lei divina. Então, há cada um segundo as suas obras. Não existe essa graça no sentido de privilégio, né? É uma advertência muito importante para a gente ter no nosso cotidiano. E quando ele fala, né, que é o espírito que cria tanto o inferno quanto as belezas do seu céu, claro que ele está usando uma metáfora, né? Mas para dizer que você que está nos ouvindo agora, seja estando numa condição muito difícil, seja estando numa vida serena, pacífica, tranquila, é sempre colheita de ontem e plantação para amanhã. Então, que a gente seja comedido nos momentos de alegria, de fartura, de saúde e também serenos, né, confiantes, corajosos e sempre otimistas nos momentos de dificuldade, porque Deus sempre está a nos amparar, né? Por mais que seja a cada um segundo as suas obras, mas Deus é o amor e a sabedoria supremas. então, ele está sempre ao contrário de um pai humano, uma mãe humana, que também querem o bem dos seus filhos, mas que às vezes exageram, né, por excesso de amor, querendo muitas vezes proteger demais, Deus não, Deus é a perfeição suprema, então ele sempre nos dá aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente merece. e por fim Emmanuel deixa claro que a justiça divina é perfeita, então nós estamos acostumados com a justiça humana, ainda imperfeita, falível, sujeita a jeitinho brasileiro, muitas vezes, a justiça divina não, a justiça divina aplica a lei de Deus com absoluta perfeição, então isso nos deixa tranquilos, né, de saber que tudo sempre acontece segundo a nossa necessidade, o nosso merecimento. Na questão 228, Marcelo, perguntaram assim para Emmanuel, a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Bem, se assim o fosse, bastaria que o espírito fosse criado junto com o corpo e vivesse apenas essa existência única, mas nós compreendemos perfeitamente a necessidade da reencarnação. Emmanuel vai explicar, uma encarnação é como um dia de trabalho, e para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faça-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Então, podemos concluir que muitas vezes será, ou melhor dizendo, serão necessárias diversas reencarnações para nós alcançarmos determinadas conquistas através desse processo de observação e de esforço, porque muitas vezes, em determinada reencarnação, somos renitentes, não queremos avançar, estamos com preguiça, estamos revoltados, estamos indiferentes às questões do progresso, mas quando, à medida em que vamos conquistando essa consciência da necessidade de autoiluminação, então, vem aí essa sucedânea de situações entre observarmos, realizarmos através do nosso esforço e avaliarmos o que está acontecendo, se nós já conseguimos sucesso em nossas empreitadas. Emmanuel, então, prossegue dizendo assim, no complexo das vidas diversas, o estudo prepara, todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Isso já foi abordado nesse nosso episódio pelo próprio Otávio, dizendo que pouco adianta nós simplesmente conhecermos, estudarmos, estudar faz parte do processo, observar para poder concluir, para usarmos a lógica, a inteligência, para nos convencermos do que é necessário fazer, mas sem a realização, sem a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo, como disse Emmanuel, que vão nos dar paz e sabedoria, nós não vamos sair do lugar com muita facilidade. Precisaremos, então, trabalhar esse binômio conhecimento e trabalho, realização. Aí, Otávio, vem, então, a questão número 229, como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Emmanuel responde o seguinte, a purificação na terra ainda é qual o lírio-alvo, nascendo do lodo, das amarguras e das paixões. então, numa linguagem poética, ele está nos revelando que o planeta terra é uma escola, é uma oficina, é um hospital, é uma prisão, tem várias características e que muitas vezes do lodo, da dificuldade, das amarguras, vão nascer as flores íntimas, né? todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração. Então, aqui ele nos diz, usando a expressão do cadinho, que é aquele vaso submetido a altas temperaturas para purificar os metais, etc. Então, de novo, ele usa uma metáfora para dizer que as dores, as dificuldades, os desafios nos filtram as impurezas íntimas, né? E vão nos libertando aos poucos dessas mazelas do egoísmo, do orgulho, da vaidade e todos os seus filhotes, né? Ciúmes, inveja, etc. Mas como é que vai acontecer esse aprimoramento íntimo? Ele conclui, né? Sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, por meio da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância com os outros, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Então, nesse final, é interessante que ele fala assim, que tanto na família quanto na sociedade, né? Nós estamos passando pelos nossos desafios. Então, alguns estão sofrendo dramas familiares com cônjuge, com pai, com filho. Já outros estão vivenciando desafios sociais. com o vizinho, com o chefe, mas todos nós estamos passando por esse processo. E a questão é, ele nos sugere maior severidade para conosco e maior tolerância para com os outros. Via de regra, a gente faz o contrário, né? Esquecendo do ensinamento de Jesus, quando ele fala que para a gente não ficar olhando o cisco no olho do vizinho, né? Para a gente ver as traves que cegam os nossos próprios olhos. Nós já entendemos isso, intelectualmente falando, mas a gente ainda tem dificuldades para colocar em prática, para vivenciar isso. E é por isso que a gente está matriculado na Terra, né? Senão a gente já estaria habitando moradas e escolas superiores. Então, está tudo certo, a gente está na escola certa. E aí, ele termina dizendo que esse apostolado de educação, o maior beneficiário somos nós próprios. Educação aqui, como Kardec nos ensinou no livro dos Espíritos, né? O conjunto de hábitos adquiridos, aquilo que a gente já vivencia, né? A paciência, a tolerância, a humildade, etc. Enquanto a gente não construir essas flores íntimas, continuaremos matriculados na escola, né? Na questão 230, Marcelo, perguntaram assim para Emmanuel, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Pois é, alguma porta precisa ser aberta para que esse processo tome corpo. E Emmanuel diz que esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Tudo voltado, portanto, para algo de nós com nós mesmos, ou seja, um processo silencioso, como ele ressalta, em que nós vamos nos propor determinadas disciplinas para nós mesmos, assim como fazendo um exemplo mais comum possível que a gente tem aqui que vê a mente, o da dieta alimentar, o regime alimentar, quando eu quero emagrecer ou quando eu estou com risco de diabetes, ou já estou diabético, não posso alimentar com açúcar e coisas do tipo, então, quando eu me proponho a isso, é um esforço pessoal que eu posso quebrar ou não quebrar, aí entra o autodomínio, a vontade de fazer com a meta ali adiante e nós trabalhando aquilo de nós para conosco, a fim de vencermos as nossas dificuldades íntimas, a nossa propensão ao relaxamento, a deixar para lá, deixar para depois e ele conclui aqui com a necessidade de exterminar as próprias paixões, as paixões são aqueles sentimentos levados ao exagero que fazem com que muitas vezes o nosso comportamento seja de desequilíbrio diante dos semelhantes, diante dos nossos familiares, por isso o autodomínio é uma atitude de certa forma de severidade para conosco, mas que nós vamos imprimir isso em nosso próprio caminho para conquistarmos ali adiante essa vitória de iluminação própria. Então Emmanuel prossegue nesse particular não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra com as suas experiências santificantes água pura de consolação e de esperança que podemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Então quando nós temos acesso às biografias aos relatos de companheiros mais experientes que fizeram valer e chegaram a determinadas conquistas através de sacrifícios pessoais então por essas histórias por esses testemunhos dessas pessoas que Emmanuel classifica aqui como experiências santificantes uma água pura de consolação e de esperança para nós para nos mostrar olha vale a pena está vendo esse ou aquele conseguiram e veja o que eles conquistaram então essas memórias são importantes molas propulsoras motivadoras para que a gente inicie esse trabalho de autoiluminação com esforço pessoal Emmanuel faz a seguinte conclusão todavia o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida então aqui novamente vem aquela ideia de que conhecer saber concluir pela lógica a necessidade de isso é muito importante mas é preciso o golpe da ação própria a nossa realização nós nos lançarmos na empreitada com esforço pessoal realizando realmente aquilo que nos propomos e assim nós vamos sair vitoriosos mais adiante muito muito bem Otávio a questão 231 considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para doutrinação das entidades perturbadas do plano invisível quais os mais necessitados de luz os encarnados ou os desencarnados tal necessidade é comum a uns e outros ou seja aqui não é um concurso público não é um campeonato aqui tem vaga para todo mundo nós estamos competindo entre aspas conosco mesmo é justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da terra entretanto é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis mesmo porque sem ela que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz então de uma maneira muito gentil né e sutil Emmanuel está dizendo que somos nós os encarnados né que carecemos de maior porcentagem dessa iluminação íntima mas que também os desencarnados que estão nas esferas mais próximas da terra são igualmente necessitados a lição do senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros cegos então se a gente tem o desejo ou até mesmo a pretensão de auxiliar outros corações encarnados encarnados ou desencarnados numa tarefa de reunião mediúnica de passe de palestra de recepção de atendimento fraterno ou mesmo no dia a dia né nas tarefas da vida não podemos ser um cego né querendo conduzir outros precisamos buscar a capacitação espiritual por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejem o bom caminho qual é o roteiro ele já respondeu em questões anteriores que é o evangelho de Jesus né não só transmitido por seus discípulos por seus apóstolos mas principalmente vivido pelo Cristo a missão da luz é revelar com verdade serena o coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no evangelho achei interessante essa expressão verdade serena porque muitas vezes a gente quer despejar a verdade na cara do outro né como se fosse assim um farol de milha Emmanuel fala verdade serena a verdade despejada desproporcionalmente pode cegar né como uma luz muito forte então que a gente tem essa caridade também de utilizar das verdades do evangelho amortecida no algodão da bondade né como diz a expressão de André Luiz a grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio por esse motivo o espírito encarnado para regenerar os seus irmãos da sombra necessita iluminar-se primeiro Marcelo estava falando das biografias né na resposta anterior e lendo aqui essa resposta dessa última questão me lembrei do livro Voltei de Irmão Jacó Psicografia de Chico Xavier fica o convite aí para o nosso estudo porque é justamente o que o Marcelo estava explicando Irmão Jacó vem trazer sobre esse pseudônimo as suas experiências para nos mostrar que mesmo ele tendo sido um dirigente da Federação Espírita Brasileira com décadas de trabalho tentando auxiliar os outros mas ele não teve a devida atenção e vigilância para com a sua própria iluminação e aí no plano espiritual ele vai percebendo isso e vai nos contar nessa obra preciosa que Chico Xavier nos trouxe paz e alegria e até o próximo episódio Tchau Tchau